Um depoimento aqui do sofrimento, da angústia nossa, quando aconteceu. Eu ia te perguntar, como é que foi vista a coisa do outro lado ali? Ao lado e do outro lado. Meu irmão Carlos tá acompanhando meu pai direto nessa agenda, dando suporte pra ele, foi importantíssimo, né? E eu fiquei sabendo por um jornalista. Eu tava saindo da sessão na Lerge, me ligou, ó, seu pai tá bem? Eu fiquei sabendo que tentaram dar uma facada nele lá em Juiz de Fora. Você estava onde? Eu estava na Lerge. Aí eu, quando ele percebeu que eu não sabia o que tinha acontecido, ele falou assim pra mim, ó, pode ficar tranquilo que, pelo que eu sei, não foi nada grave, não. Foi um sentimento que eu não tinha sentido. Antes, eu subi e fui no gabinete de um deputado, que eu tava indo pra conversar com ele, um deputado evangélico. Rapaz, quando eu cheguei lá, tinha uns 15 pastores no gabinete dele. E eu não sei porque eu sabia, eu me deu vontade, ele comecei a chorar muito, sem saber o que tinha acontecido, né? E aí... Porque ele não sabia. Eu sabia, mas eu, assim, eu chorava, eu chorava com medo do que pudesse acontecer, mas tinha certeza que não ia acontecer o pior. Tinha certeza que não ia acontecer o pior. Mas pressentiu que podia ser o pior. Fiz aquela oração, né? Fiz aquela oração, todo mundo ali, pela saúde dele. Eu entrei no carro, foram as horas mais longas da minha vida no trânsito, que era véspera de feriado. E aí eu sabia, assim, meu irmão tava lá com ele, tá bem cuidado, tá num bom hospital. E aí, mas eu fui me acalmando no caminho, né? Aí, quando eu cheguei lá, que os médicos me explicaram o que que era, é que eu... Eu falei assim, cara, foi milagre que esse cara não sabe o que aconteceu ainda. Ele tava acordando meio groginho. Ele achou que seu pai poderia morrer. Eu em momento algum achei que ele fosse morrer. Em momento algum. Não. Eu tinha uma paz antes de mim que isso não ia acontecer. Mas quando eu vi o que tinha acontecido, a gravidade, o que os médicos me contaram, aí o meu irmão me deu uma noção do que tinha acontecido também. E aí, olha só o que esse cara me falou. Ele chamou... Eu não tinha muita força pra falar na hora. E aí, ele me chamou pertinho da boca dele assim, né? Encostou o ouvido nele. Não foi com essas palavras, foi assim, é... Se deram mal, tô vivo.